Opa, notícia de hoje. Bom, hoje, de acordo com o que eu vi no site, né, parece que no próximo episódio, do episódio 125, o número 17 vai ser eliminado. Depois que o Gohan foi eliminado daquela luta sensacional, não sei, né, desculpa aí gente, daquela luta sensacional entre Frieza, Gohan e Dismo, né, que o Dismo foi eliminado e o Goku também, com isso ficou duas pessoas do universo 11 e ficou, se não me engano, quatro pessoas do universo 7. E parece, e pelo que eu vi no site, parece que o número 17 vai ser eliminado no próximo episódio, no episódio 125, e parece que vai ter a fusão entre Goku e Vegeta. Dentro dessa função vai ter o Vegeta, isso vai ser sensacional pra todo mundo, por quê? Porque todo mundo sabe que o Jiren é o mais forte que todos, né, Jiren lutando com o Goku, mesmo com o Pikachu, o Jiren conseguiu ganhar do Goku, o Jiren também conseguiu ganhar do Vegeta, mesmo o Vegeta fazendo aquele Super Saiyan azul, eu acho que é Super Saiyan azul, Super Saiyan do 2, sei lá, mesmo assim, o Jiren conseguiu acabar com ele. Parece que no próximo episódio vai ter a fusão, vai ter o Vegeta, o Vegeta vai lutar com o Jiren, né, e vai ser uma luta sensacional, porque todo mundo espera uma fusão dos dois, porque o Goku, na verdade, ele é bom, quem não sabe, né, o Goku, na verdade, ele é bom pra defesa, porque todo mundo sabe que ele é aquele cara de defesa, tudo, e o Vegeta é bom pra o ataque, tá no ataque, ele é bom pra acabar com todo mundo. Entendem? A fusão vai ser sensacional pros dois, a luta vai ser na hora, e isso que eu espero também, tendo uma próxima luta com dois, claro, tendo a próxima luta com o Fusão, faz o remake do Resident Evil 2, bom, como vocês sabem, o Resident Evil 2 estreou lá no Japão dia 6 de janeiro de 1996, faz tempo, hein, e esse ano, o Resident Evil 2 faz 20 anos, e já que o Span de Resident Evil tava carente, queria jogar um Resident Evil, remake, tudo, esse ano, já que o Resident Evil faz 20 anos, o Idek Kamia, que é o que faz o Resident Evil, ele resolveu pegar o remake do Resident Evil 2, para jogar aqui no Play 4, porque antes o Resident Evil era o Playstation, né, então ele resolveu fazer um remake pra colocar no Playstation 4, o jogo vai ser sensacional, vai ser da hora, vai ser um remake, né, como os outros jogos também vai ser remake, vai ser um jogo da hora, e é isso aí. 20 de abril de 2018, vai sair o novo jogo do Good for War, e inclusive isso, hoje saiu o novo trailer do Good for War, e olha a novidade, o trailer saiu todo em português, o trailer tá sensacional, eu acabei de ver o trailer tá muito da hora, a dublagem em português tá perfeito, tanto o Kratos, o filho do Kratos, enfim, a dublagem tá perfeitamente da hora, o jogo tá legal, e é isso aí galera, se inscreve no canal, comenta, compartilha, dá like.